Saberás tu o quanto eu bebo dos teus olhos Meninos, esses que em trajeto ao chão Me aceitam quando se deitam nos meus Não me dou, nem me quero Dar sem o teu querer pra ver Sem a maneira doce com que hoje e o amanhã Tarde de manso E por palavras tuas os refrões Até então salvei